Oi, oi gente, tudo bem? Boa noite. Vamos começar nossa live de terça-feira. Hoje o assunto é como a libido é influenciada pela rotina e principalmente as mulheres. E essa live foi devido a alguns relatos que eu recebi essa semana, que parece que encheu a semana de tantos relatos desse tipo. E aí, diante disso, eu resolvi trazer para vocês essa questão da libido feminina, essa disposição para fazer o sexo, para ter relação sexual com seu parceiro dentro do casamento. E a relação que isso tem com o dia a dia, com o cotidiano. Afeta homens e afeta mulheres. Contudo, muitas mulheres têm reclamado isso. Muitas mulheres têm falado sobre isso. Inclusive, essa semana, algumas mulheres vêm me procurar e, diante do relato, eu encaminhei, eu falei que deveria ir procurar um médico para saber sobre como estava a sua taxa hormonal, para fazer o exame e tal. Mas, uma questão muito importante é o relato delas. E, diante do relato delas, já dava para ter noção que o dia a dia dessas mulheres estava interferindo, com certeza, na libido dela. Na disposição para o sexo com o parceiro à noite. Né? Para ter relação com o parceiro. Então, assim, existe sim uma interferência, uma influência do que você vive no seu dia a dia com a sua libido e a sua disposição para o sexo, tá? Bom, boa noite, queridos. Iniciei a nossa live aqui no Japão agora, nove ou oito e meia da noite. No Brasil, oito e meia da manhã. Para você que está no Brasil, obrigado. Me dê seu bom dia. Bom dia para você. Para você que está aqui no Japão, me dê sua boa noite. Diga onde é que você está, se você está aqui no Japão, se você está no Brasil, ok? Vamos conversar hoje. Deixe suas perguntas. Muitas perguntas, muitas questões eu já vou respondendo porque eu já recebi lá nos comentários. Oi, Cris, tudo bem, meu amor? Ó, Cris, eu queria fazer minhas lives de máscara, só para exibir as minhas máscaras. Não é porque preciso, não. É porque eu queria exibir. Mas como eu estou sozinha no meu ambiente, não precisa usar máscara. Mas se eu pudesse, usaria só para exibir a minha máscara. Uma mais bonita que a outra. Tudo do Charmone. Todas produzidas pela Charmone, que é da Cris. Gente, Portal Mie. Obrigada, meus queridos. Obrigada, Júnior. Obrigada, Portal Mie. Pelo Espaço. Mulheres do Japão, obrigada por procurar. Tem gente que me procura só para me parabenizar, só para incentivar, só para sugerir assuntos. E isso é tão bom, tão gostoso, gente. Obrigada por você me procurar também, para mandar suas palavras de carinho, para dizer assim, não, Beth, eu não estou com problema, não. Eu só quero agradecer porque você já solucionou uma questão que eu tinha. Ou porque obrigada por estar fazendo a live. Isso é um carinho tão especial. Obrigada, muito, muito obrigada. Hoje a live vai ser mais curtinha, porque daqui a pouco eu tenho que atender. Eu tenho pilates para dar aula daqui a pouco, tenho que dar aula de pilates daqui a pouco. Então, vai ser mais rápida a nossa live, tá bom? Bom dia, Miriam. Tudo bem? Vai ser mais rápida a nossa live. Mas o assunto, queridos, é sobre por que a mulher reduz tanto, né? O que pode, no dia a dia, reduzir? Tem outras questões para ser abordadas. A gente pode falar sobre as taxas hormonais, sobre como acontece o orgasmo, como acontece esse estímulo de prazer, o que acontece no corpo da mulher. Vamos fazer uma live só para isso, para tratar desse assunto. Hoje eu vou falar da questão que já vem sendo exposta para mim há alguns dias, mas essa semana foi mais complicada, essa semana foi mais cheia dessa questão. Porque assim, não é que as mulheres não querem fazer sexo, elas querem. Se elas, inclusive, a gente, nas conversas, elas falam, Bete, se eu trocar de parceiro, eu vou querer fazer sexo. Vai ser tudo novidade, vai ser tudo novo. Se eu estiver namorando, eu vou querer o sexo. O problema é que dentro da relação que eu estou, eu não sinto mais a vontade. Eu fico com raiva. Se eu tiver que, depois de lavar a casa, limpar a casa, cuidar dos filhos, dar comida, não sei o que, não sei o que, no final do dia eu ser ainda cobrada para ter disposição para fazer sexo, sendo que eu não tive ajuda de jeito nenhum. E é isso, gente. Muitas mulheres, elas falam sobre essa questão e elas falam iguaizinhas, do mesmo jeito que uma trata. A outra fala o texto completinho, impressionante. Eu ouço e eu penso, não é possível que ela também vai falar sobre isso. E elas tratam o texto igualzinho. Elas falam a mesma coisa. E você que está me ouvindo, você mulher que está me ouvindo, comenta aqui, diga assim, verdade. Aqui também é assim. Ou verdade, já passei por isso. Mulheres. Veja essa rotina. A mulher, ela casada, ela e o marido dela, ela leva os filhos de manhã na escola. Antes de ir para a escola, ela prepara as crianças, ela veste as crianças, dá banho, prepara o bentô, que chama Marmitinha, né? Não sei falar, gente. Eu sou nova no país. Então, ela prepara. Quem leva a criança na escola, vai levar o filho. Quem não leva, já deixa prontinho na porta de casa e eles vão para a escola. Ela volta para casa. Ela termina de preparar as coisas dela. Ela prepara as coisas do marido. O marido ainda está acordando, está levantando, está fazendo alguma coisa ali, mas nada da casa. Ela deixa a casa praticamente pronta para receber seus filhos de noite, de tarde, e ela está bem. Ela vai, ela prepara ali, já deixa um feijão de molho, alguma coisa assim. Ela não volta para casa e descansa. Ela não volta para casa e cuida dela. Ela não volta para casa e tomar um banho. Ela volta para casa, termina no que tinha que fazer e já sai para o que trabalha. Aí ela vai para o trabalho. Ela trabalha as horas que ela tiver que trabalhar de pé, é normal, como qualquer outra pessoa, numa fábrica, num trabalho. Ela tem a atividade dela, muitas vezes pesadas, muitas vezes, muitas horas de pé ali na esteira. E essa mulher volta para casa para buscar os filhos ou para receber os filhos em casa. Ela volta para casa, ela tem louça, ela tem a casa para limpar, ela tem a roupa para lavar, ela tem que se preocupar com o uniforme da criança. Ela tem que cuidar da casa, preparar a alimentação, verificar se as contas foram pagas, porque muitas vezes as mulheres têm que ter essa responsabilidade também. Tipo, fulano, você esqueceu de pagar tal coisa? E isso e aquilo? E tem as crianças esse mês, não sei o que, não sei o que? Ela administra tudo isso. É uma administração danada, porque você tem que se preocupar com tudo. Porque se você não se preocupar, o seu filho não vai vestir o calçado direitinho, sua filha vai estar com a roupa que você não... Faz horas que você não percebeu que aquela roupa cresceu, que ela cresceu e a roupa não deu mais. São várias administrações no dia, até, por exemplo, a conta de água, a conta de luz, é a mulher que administra. Muitas vezes é ela que tem que se preocupar. Ela que tem que cuidar do lençol da cama, ela tem que cuidar do banheiro que está sujo, ela tem que cuidar da mesa, ela tem que lembrar que está faltando feijão, que esse mês a gente esqueceu de comprar tal produto da casa, e aí tem que buscar várias coisas, né? E aí, depois de ela ter essa correria toda, ela chega ao final do dia, eu tenho essa semana mesmo, uma mulher ligando pra mim e ela falou que, Bete, agora já era tipo umas 10 da noite, a gente estava conversando, se eu não me engano... Não, ela falou que às 9 da noite ela ia almoçar, porque naquele dia... Bom dia, Patrícia, tudo bem? Porque naquele dia ela não tinha tido tempo pra ela almoçar. Então, são tantas as coisas que essa mulher tem na cabeça durante o dia que ela queria muito ter uma relação sexual saudável, ela queria ter alguém que cuidasse dela, que dissesse que o cabelo dela era bonito, que desse um abraço nela, que perguntasse o que era pra ser feito, ou que fizesse, porque, gente, ou coisa que dá raiva, é uma pessoa morar com você e não saber o que tem que ser feito. Tá vendo a pia com a louça suja e... Quer que eu te ajude com alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu te ajude? Precisa de alguma coisa? A pia tá lá com a louça... Voando louça pra tudo que é lugar, né? A cama tá sem fazer, o chão tá sujo, o filho tá precisando de atenção, o banheiro tá sujo, mas fica perguntando o que que tem pra fazer sendo que mora ali, dentro da mesma casa. Então, ela tem que administrar, delegar funções que os dois deveriam fazer juntos, saber o que que tá precisando. Acabou a água? Compra a água. Acabou... Não tem... Sabe? Os dois administrando a casa que vive junto. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Administrando a casa que vive junto. Se essa mulher tem essa administração toda, tudo isso na sua cabeça, tudo pra dar conta, no final do dia, ela lembrou que tem que ir almoçar, gente. Às nove da noite, a pessoa lembrar que tem que almoçar. Ela lembrou que tem que almoçar. Deita na cama. E o parceiro ainda pede o desempenho sexual agradável e satisfatório. sendo que ele foi pro trabalho e voltou e disse que está exausto, cansado e por isso se jogou no sofá e fica ali só trocando o canalzinho da TV, perguntando se a comida tá pronta, dizendo, ó, fulano tá caindo aqui da bicicleta, fulano, vem ver. Mas não levanta e vai acudir a criança. Essa pessoa tem ânimo, tem disposição, tem libido que deixa firme ali pra ela ter algum ânimo pra ter a relação sexual saudável dela no final do dia. Se você, homem, que tá só indo trabalhar e voltando e essa mulher que tá dentro da sua casa tá servindo como sua mãe porque é ela que faz tudo como sua mãe fazia dentro da sua casa. Se é ela que faz todas as coisas e aí a noite só que ela tá servindo como esposa, se você tá dizendo que você tá cansado, imagine esta mulher. E aí você disse que, você vai pensar, ah, então a libido dela está num problema do corpo dela, um problema, a baixa da libido está no estresse que ela tá sofrendo, a sobrecarga que está sobre ela, né? Ela tá sendo sobrecarregada, como dizem, as mulheres não são guerreiras, elas são forçadas, são obrigadas, elas são sobrecarregadas o tempo todo. E aí não tem como essa mulher fazer um desempenho sexual no final do dia. Obrigada, Júnior, que bom, meu querido, obrigada, que bom. Olha, o Júnior é solteiro, mas gosta das minhas lives. Obrigada, querido. Mas é uma live que pode ser sim apreciada por solteiros, por casados, por todo mundo, não é mesmo? Obrigada, Júnior. Então, gente, esse estado dessa mulher sobrecarregada, acaba que isso sim vai interferir na libido dela, vai interferir na autoestima dessa mulher, vai interferir em vários setores dessa mulher. E aí, depois você tem minha mulher ranzinza, minha mulher chata, minha mulher isso ou aquilo. Mas se você não tá favorecendo essa mulher, olha, gente, é difícil a pessoa ser ranzinza com carinho. É muito difícil a pessoa ser brigona, ranzinza, chata, com a pessoa te agradando, fazendo mimo, sendo carinhosa. É muito difícil. Não quer casar, macho folgado, chamaria... É verdade, entendeu? Júnior, por favor, Júnior, seja um querido. Quando você casar, você lembre, seja um querido. Mas se você já mora sozinho, isso quer dizer que você... Talvez se você mora sozinho, né? Tô supondo que você mora sozinho, que você é solteiro. Eu suponho que as suas coisas da casa é sua obrigação. Você já faz, então você já vai... Já tá no ritmo de administrar a sua própria casa. Então, acho que você, Júnior, você está no caminho certo. Se você está nesse caminho, você está indo no caminho certo. O problema realmente, gente, é quando a pessoa ela sai da casa da mãe onde tinha tudo, o prato e tal, na mão, a roupa, a toalha, não sei o quê, e aí vai para a casa da esposa e acha que ela tem que fazer o mesmo papel que a mãe, sendo que a mãe... Filho, uma esposa, ela é também uma filha. Uma esposa também é filha de alguém, também morava com alguém, também tinha uma mãe que servia aquela pessoa. Por quê? A mãe também é filha de alguém e também ela era assim. Entende? Então, não é só vocês, homens que saem da casa da mãe porque era servido. Então, tipo... Ai, gente, até dá uma preguiça, né, falar sobre isso. É tão... Pamela, boa noite, primeira vez que estou por aqui adorando, adorando. O marido está aqui do lado escutando. Ai, Pamela, muito bem, Pamela. Um abraço para o seu marido, Pamela. Então, gente, dá até preguiça de ter que explicar essas questões, sabe? que a mulher não está ali para ser a mãe dos filhos e do marido, sabe? Vocês estão ali como companheiros, como amigos, como pessoas que dividem um lar, que tem dois filhos junto, tem dez filhos junto, que querem pagar as contas junto. Então, se ela trabalha fora, ela tem a atividade, ela põe o dinheiro de casa e ainda tem que trabalhar dentro de casa e cuidar dessas crianças, por que você que trabalha fora e põe o dinheiro de casa também não tem que cuidar da casa, também não tem que cuidar dessas crianças. E aí, no final do dia, se esse trabalho é dividido, ou os dois vão estar bem cansados, ou os dois vão estar mais equilibrados no cansaço e aí a prática sexual vai estar mais divertida, porque não tem os dois cansados, não tem um tipo descansadão e a outra irritada, não tem, gente, porque os dois estão trabalhando junto, os dois estão cansados juntos, os dois estão atuando dentro da sua própria casa juntos, né? e a libido dessa mulher vai lá pra cima, porque, gente, a mulher quer transar também, a gente quer ter uma diversão, a gente quer um negocinho, mas aí, se você tá cansado, você não tem ânimo, não tem, e não é uma coisa mal feita não, gente, não é um, uma penetração e vai embora não, é uma coisa bem feita, se você tá descansado e ainda assim não consegue ter um desempenho tipo, legal, e que passe dessa só penetração, também você não tá indo bem não, então, é, você, homem, casado, que tá assistindo e que, de repente, não prestou atenção, né? Porque, não é, nem tudo é maldade, nem tudo é preguiça também, é porque você foi fazendo isso a vida toda e não foi percebendo que sua mulher estava chateada com aquilo, que ela não gosta, ela pega, ela abraça pra ela porque não tem jeito, é por isso, mas não porque ela consegue, porque ela, ela pode, porque ela é guerreira, minha mulher é guerreira, dá conta de tudo, não, é que ela vê que se ela não fizer, ninguém vai fazer, outra, outra questão, uma delas, é, falando comigo que, outro dia ela teve uma, ela adoeceu, ela ficou de cama e que o marido não percebeu a razão pelo, ela está de cama adoecida lá, né? E só depois ele soube, sabe? Ele resolveu, mas por que que você está assim? A mãe dela estava falecendo, a mãe dela estava mal no Brasil, sabe? Ele não teve a sensibilidade de ver naqueles dias que tinha algo acontecendo e ela estava tão desnorteada que ela não estava conseguindo falar e ela ficou ali naquele momento e minha esposa me mandou o link da sua live, estou gostando, que bom, Cleito, obrigada, homens, queridos, muito obrigada, Cleito, ai, ai, do Japão, ai, obrigada, que bom, agradeço a sua esposa também por mim, então, gente, esse, esse moço não percebeu que ela estava acamada, já tinha uns três dias, chorando e tal, porque tinha uma coisa errada, se eu, o meu semblante dentro da minha casa muda e o outro não percebe, tem coisa errada, você não está olhando no rosto da sua esposa, você não está olhando nos olhos dela, você não acorda de manhã, dá um abraço nela, um cheiro, diz bom dia, mesmo aquele dia que você acorda cansado, gente, querendo correr para o trabalho, atarefado, grita no carro, grita no carro, tchau, querida, tchau, amor, bom dia, amor, porque, gente, isso faz bem para a relação, você fica o dia inteiro feliz, porque você teve o carinho, você teve um olho no olho, você teve um aconchego, os homens são muito desligados, é chato ter que falar as coisas, queremos que eles percebam, sem ter que falar tudo, e acabamos nos estressando, a Sabrina, fato Sabrina, fato, mas, muitas vezes, muitas mulheres também, já falou, já vem de tempos falando, agora acaba cansando, e ela acaba pegando, ou abraçando para ela, e outros casos, como você falou, realmente, eles são desligados, cutuca, fala, senta, põe ele na frente, fala assim, rapaz, acorda, olha o que está acontecendo, aqui meia a sua volta, e muitos homens, não tiveram essas práticas, gente, a gente, a gente não, não se sabendo mesmo, né, muitas pessoas, não tiveram a família, que os dois, pudessem sentar, e conversar, tipo, a mãe conversar com o filho, o pai conversar com o filho, uma conversa franca, muitas famílias, foram tipo, no empurrão, é, gritando, ou, sem querer falar o assunto, empurrando como dava, é, criando aquela, aquela situação de mal entendido, de casa, sabe, então, muitas famílias, foram assim, e aí, esses homens, essas mulheres, crescem assim, sem saber se comunicar, sem saber conversar, estou louco para casar, cansei de ficar solteira, muita solidão, solteira no Japão, Júnior? Conta aí, se você está solteira no Japão, para as pessoas meninas, já começarem a te procurar, tá bom? É, então, assim, muitas, muitas famílias, não tiveram o hábito, de sentar, e conversar, de expor, as questões, de dividir com a família, as questões do dia a dia, de deixar a criança na mesa, enquanto você conversa, por exemplo, nossa, fulano, a conta de luz, esse mês está alta, vamos fazer isso, aquilo, ou, durante a conversa ali, falar assim, é, fulano, temos que poupar, para isso e isso, pega o tapa a criança, que tal se a gente guardar dinheiro, esse mês, para a gente ir para tal lugar, ou, você gostou dessa comida, que a mãe está fazendo agora, é gostosa, né, é diferente, sabia que a mãe fez isso, isso e isso, esse tipo de conversa, faz a criança entender, que é importante, o diálogo, né, mora no Japão, há mais ou menos, 22 anos, sou de Shiga Ken, meninas, então, o Júnior, é de Shiga Ken, de Shiga, e ele está no Japão, há 22 anos, e ele está assistindo a live, e isso quer dizer, que ele quer se informar, para ser um bom marido, certo Júnior? Olha, fiz só propaganda, tá, depois você conversa comigo, e me dá a minha parte, tá ok? A minha parte, eu quero é ir, já tive muitas brigas aqui, mas com a chegada, de três, tive que conversar, falar, que não dou conta sozinha, que preciso de ajuda, depois disso, tudo mudou, temos quatro filhos, e todos ajudam, ótimo, é isso Pamela, muito obrigada Pamela, por sua participação, muito obrigada, é muito importante isso gente, é isso, porque muitas pessoas, elas não tem o hábito da conversa, elas não sabem se expressar, e muitas vezes, a conversa fica, é, no meio do caminho, né, e cria um mal entendido, e cria uma desordem, outra coisa é, que a gente, eu não tenho paciência, eu estou tentando exercitar, minha paciência, estou, mas nem sempre consigo, porque, se eu falo assim, amor, o digníssimo, eu chamo o meu marido, digníssimo gente, é uma longa história, bom, aí eu falo, amor, você tem, tem isso e isso, para fazer, amor, tem isso e isso, para fazer, tá bom, daqui a pouco eu faço, amor, tem isso e isso, para fazer, daqui a pouco eu falo, tem isso, e isso para fazer, será que eu vou ter, que fazer, ali eu já paro de paciência, aí eu já vi, que eu paro de paciência, eu faço, mas não tem que fazer, não tenho que fazer, sabe, eu tenho que esperar, o tempo dele fazer, mas eu não tenho paciência, para esperar, acabo fazendo, hoje, eu tenho mais paciência, do que no início, do meu casamento, porque hoje, eu falo, dane-se, não vou me esquentar, com isso agora, vou focar em outra coisa, mas antes, eu pegava tudo, para mim, eu abraçava tudo, ah, não lavo, não lavou isso aqui, eu lavo, não fez isso aqui, eu faço, e aí eu chegava no trabalho, eu ia enlouquecendo, na casa, eu ia lavando tudo, e eu tinha cachorro, eu tenho cachorro ainda, mas não está aqui no Japão, e aí, os cachorros, sujavam a casa mais ainda, e eu ficava, olha, era um transtorno, até que eu fui, entender que, cada um, tem o seu jeito, o seu tempo, o seu ritmo, ele, quando chega no trabalho, ele desliga, o cérebro dele, ele desliga, ele apaga, por alguns instantes, e depois, ele vai se recuperando, vai se recuperando, e aí, ele vai fazer uma coisa, vai fazer outra, eu já fiz uma coisa, vai fazer outra, antes, eu chegava, já querendo abraçar o mundo, fazer mil coisas, e aí, eu ia me irritando, porque daí, eu já estava sobrecarregada do trabalho, e aí, eu ia fazer as coisas, e agora não, eu chego também, e aprendi, a me desligar, eu, está tudo de perna para o ar, eu digo, não vou me esquentar, e aí, eu vou fazer, eu aprendi isso, com o tempo, e com muita conversa, sou a pessoa da paciência ainda? Não sou, não sou a pessoa da paciência, eu quero que, se eu tiver um filho um dia, eu quero que seja parecido com o pai, porque eu não sou o ser da paciência, mas, a gente aprende, com o diálogo, com a conversa, ah, não fala assim comigo, da próxima vez, peça desse jeito, fale desse jeito, pergunta desse jeito, né, e, outra coisa, é falar sobre os nossos sentimentos, dizer assim, nossa, fulano, você não percebeu que eu estava triste, já tem três dias, isso é jeito de tratar a sua esposa, e tal, tenha a sua conversa, e fale mesmo que você estava triste, porque você estava triste, o que aconteceu, muito obrigada, depois de um ano, uns 500, acho justo, acho justo, então, gente, é importante vocês falarem, sobre o que você está sentindo, e também, o outro está atento, às suas mudanças, e não deixar para depois, uma cara feia, não deixar para depois, um olhar, tipo, que não gostou, não deixar para depois, perguntar imediatamente, você não gostou disso? Por quê? Por que você não gostou? Quer que eu faça de outro jeito? Sabe? Porque isso também vai dar margem, para poder, daqui a pouco, a pessoa também dizer assim, nossa, fulano, eu vi que você não gostou também, tá bom, da próxima vez, eu faço de outro jeito, tá? Ou, vou tentar fazer de outro jeito, esse tipo de diálogo, vai, a medida que você vai, tendo e buscando esse diálogo, seus filhos também, vão entender que é bom falar, do que ficar fazendo cara feia, e batendo a porta, pisando duro no chão, eu, sou essa pessoa, tô aprendendo, tô aprendendo, mas, eu sou a pessoa que fecha a cara, e que pisa duro, mas, depois, agora, nesse momento, eu, tenho, exercitado, o verbalizar, os sentimentos, e tipo, de cara já digo, não gostei não, entende? Então, é importante isso, e homens, não espere suas mulheres, delegarem as suas funções, se você tá lá, dentro daquela empresa, dentro daquele trabalho, e tal, se você fica esperando, que o chefe diga, o que você tem que fazer, você vai ser demitido, querido, você tem que saber, o que você tem que desempenhar, daquela, daquela relação, daquele emprego, daquele trabalho, daquela, tudo, também, em casa, você tem que saber, que da sua casa, se você não cuidar, o teto cai, sobre sua cabeça, se você não tirar, a louça, da mesa, alguém vai ter que tirar, e vai ser uma mulher, cansada, do dia a dia, que vai ter que tirar, aquela louça, da mesa, então, é importante, você também, tomar um chá, de estocolmo, né? É importante, e daí, depois, no final da noite, só festa, faz assim, vai depositando, ao longo do dia, pequenas, amostras, de afetividade, de atenção, mais do que, afetividade, atenção, é muito importante, não é só você dizer, que, que bonita que você está, não sei o que, como eu gosto de você, eu te amo, não sei o que, e fica lá, com os braços cruzados, no sofá, é para você mostrar, afetividade, e demonstrar, cuidado, faça a sua parte, ajude, auxilie, seus filhos, faça a sua parte, dentro da sua casa, que você não está ajudando, você está somente, fazendo a sua parte, nada mais, que a sua obrigação, que você não está fazendo, e ela está sobrecarregando, fazendo a sua obrigação, tá? Então, faz a sua parte, que você vai fazendo, pequenos depósitos, ao longo do dia, você só vai depositando, no final da noite, você colhe os louros, desse depósito, querido, e a mulher, só vai agradecer, porque, gente, essa mulher cansada, está sacrificando, o seu prazer sexual, ela está se sacrificando, ela está se, se privando, porque, ela quer, se ela largar você, e arrumar um namorado, você, você nunca, nem iria reconhecer, essa mulher, mas, o problema, é que ela está querendo, estar com você, ela gosta de você, ela está casada, com você, mas, você está bloqueando, o apetite sexual, dessa mulher, porque, você não está, colaborando, com a libido dela, olha que interessante, o Júnior elogiou, o cabelo de uma amiga, na fábrica, e ela me falou, que nem o marido, nem o marido, havia elogiado, isso é muito interessante, essa observação, que o de fora, tem, sobre as pessoas, sobre a sua casa, sobre o seu parceiro, sobre a sua parceira, e que você, deveria ter, o cuidado, eu sei gente, que, muita coisa, pode passar despercebido, também, sabe, uma pessoa atenciosa, ela também, esquece de olhar o cabelo, eu sou desatenta, gente, eu sou uma pessoa desatenta, sabe, então, as vezes, eu estou prestando atenção, em outras coisas, eu prestando atenção, que a calça, não está bem passada, e eu falo assim, ai meu, você passou essa calça? eu acho que está mal passada, ou eu, eu quero que ele saia, bem vestido, eu compro a roupa dele, e essas coisas, a gente faz, mas as vezes, um corte de cabelo, pode passar despercebido, né, tudo bem, mas o hábito, desse tipo de coisa, passar despercebido, que é complicado, o hábito de não notar, que ela fez a sobrancelha, não notar, que ela está maquiada, não notar, que ela comprou roupa nova, não notar, que ela comprou uma lingerie nova, isso tudo, na somatória, é um caos, isso só enfraquece a relação, e vai terminar enfraquecendo, na relação sexual também, né, gente, mais comentários, eu vou ter que, encerrar a live, porque, já vou ter que, dar aula de pilates, daqui a pouquinho, tá bom, então, por isso, por isso, eu vou ter que encerrar, a nossa live hoje, foi mais curta, tá bom, um beijo para vocês, obrigado por participar dessa live, espero que vocês tenham entendido, espero que o assunto tenha sido, agradável para vocês, eu tenho que ir, gente, então, um beijo, obrigado por estar o Mie, obrigada Júnior, obrigada Nath, por fazer, meus cílios, obrigada Scorpion Jean, obrigada por, hum, acho, ah, Projeto Mulheres, gente, eu estou com parceria com o Projeto Mulheres, tá, então, muito obrigada, queridas e queridas, obrigada aos maridos que assistiram as lives, tchau, tchau, gente, até a próxima live, tchau, tchau. tchau,